A avaliação é um instrumento de poder? Aí é o que eu estou falando que a gente tem que pensar e a gente não pensa nas coisas com frequência. Primeiro, o que é poder? O que significa ter poder? Por isso é que eu estou falando que eu estou fechando dicionário. Você vai encontrar um monte de definições de poder, um monte de definições de avaliação. Eu gosto de... Eu sou matemático, não sei se alguém já ouviu, foi que a minha formação é matemática, não sei se vocês sabem disso. E nós, por exemplo, as coisas nascem depois do que a gente diz o que é. Um triângulo é o polígono de gênero 3. Polígono, a gente define. E essa definição gera o atestado de nascimento de um objeto. Você fecha o objeto. No dia a dia, na prática, a coisa não é assim. As palavras são vivas, são dinâmicas, mudam. O significado das palavras mudam. E as pessoas usam as palavras da forma que lhe foi inconveniente. Propositalmente, tirando do sentido que tem. Poder. Para mim, poder é a capacidade de sancionar. O que é ter poder? A palavra poder, por exemplo, pode ser capaz de... Eu posso comer. Por quê? Porque eu ainda tenho boca, tenho mão... Como? Eu posso falar. Ainda tem voz. Agora, esse poder aqui é o poder no sentido poder sobre o outro. Poder sobre o outro é poder de sancionar. Me conta uma coisa. Guarda de trânsito tem poder? Tem. Ele te mete uma multa. Juiz tem poder? Tem. Assaltante tem poder? Tem. Ele te mete uma bala. Você tem medo. O que realmente faz você fazer o que ele quiser é o poder de sanção dele. Inclusive, porque a sanção dele é definitiva. Acabou, meu irmão. Ninguém mais vai ter poder sobre você. Médico tem poder? Não. Só se eu estiver internado. Isso eu estou falando porque eu já tive discussão. Eu sou diabético. Uma vez, sentei na frente do médico e falei, eu estou te proibindo de comer isso, comer isso, comer isso, comer isso. Aí, quando ele terminou de falar, escuta, se eu comer, você vai me bater? Como assim? Você me proibiu. Se você me proibiu, você tem que ter a capacidade de me sancionar. Se eu comer, você vai me bater? Não é forma de falar isso, é forma de perguntar. Você tem que dar uma instrução do que eu devo fazer com o meu corpo. Agora, o que eu vou fazer com ele é decisão minha, não sua. O médico não tem poder. Mecânico de automóvel não tem poder. Aí, ele vai dizer o que você tem que fazer com o teu carro. Quem vai fazer é você. Professor tem poder? Tem. A capacidade de sancionar dele. Eu falava uma coisa que os alunos, porque eu estou falando que eu penso nisso há muito tempo, eu falava aspas na base da brincadeira, porque brincando com frequência você fala grandes verdades. Eu virava para ele e falava assim, eu sou o caminho, a verdade e a possibilidade de aprovação. Ninguém chegará ao ano que vem se não for por mim. Porque, na verdade, isso era uma forma de brincar com ele, mas para declarar que eu era poderoso. E, até certo ponto, sou. E exatamente para controlar esse poder que a gente tem algumas coisas espetaculares na escola. Você tem controles na escola, coordenação, orientação pedagógica, que limita o poder de professor, porque tem uns caras que são doentes, né? Tem uns professores que acham que se arrebentar a turma de ponta a ponta, ó, sou um professorzão, 80% da turma está com zero. Vamos discutir esses zeros aí, porque pode estar fazendo exclusivamente uma questão de poder. E outra? Entram determinados elementos na hora de, subjetivo na hora, que vai aparecer aqui, na hora de tomar decisões? Complicado. Mas é instrumento de poder? É. E a gente tem que ter muito controle com ele. Diga-se passagem que eu sempre adorei conselho de classe. Aspas. Porque não existe mais chato, nada mais chato que o conselho de classe. É uma coisa muito chata. A gente sabe que normalmente é uma correria. Todos os colégios fazem conselho na mesma semana. Aí você sai de um, tem que correr para o outro e outro. E esse troço ficar aguardando não é comigo. Tinha um colega que, beja o nome dele, professor de português, ele ia para o conselho de classe sem. Sem diário, cara. Ele sabia o nome. Ah, não, porque o pai dele, como é que você sabe o nome do pai de um aluno? Eu tenho dificuldade de saber o nome do aluno. Ele guardava o nome do pai, cara. Ele sabia a nota, como ia. Eu falei, cara, eu queria ter um cérebro desse. O meu HD é parcionado, pedaço ligado para isso. É muito pequenininho, carrega rapidinho, não dá mais. Então, era um porre. E quando começava, então, começava aquela história assim. Hoje nós vamos começar nosso conselho com uma reflexão. O rato comeu meu queijo. Eu já me preparava com uma tonelada de coisa para fazer, como todos nós, né? É válido? É. Mas tinha uma coisa que eu estou falando que eu gosto do conselho de classe. Gosto mesmo, porque ele tirava da minha mão a decisão sobre a vida dos outros sozinhos. Se, por exemplo, eu percebesse que um aluno estava mal comigo, mas estava bem em todas as outras disciplinas, eu começava a seriamente pensar se o problema não era meu. Meu no seguinte sentido. De repente, eu lembrava o pai, o irmão, alguém que deu um tapa nesse garoto, e ele não conseguia. Tinha uma barreira. Ou até eu mesmo em relação a ele. Nós somos seres humanos. Não, tem que separar o profissional do pessoal. Quem quiser separar, separa. Eu sou humano. Humano, eu sou o tempo todo, tudo. Inclusive, eu não largo a possibilidade de eu ter implicância com o moleque. E já houve casos de eu saber que eu tinha implicância. Eu reconhecia por que eu tinha implicância. Esse cara me lembra aquele cara que eu sempre tinha que tomar bolacha quando era pequeno. Então, você tem que tomar um certo. E quem quebra essas possibilidades de você ser injusto? O conselho de classe. Então, isso é seríssimo. Não estou brincando, não. Você tem que ter muito cuidado com isso. E só vou falar uma coisa que eu falei para a diretora de uma escola uma vez, que começou a conversar, porque eu nunca reprovei um aluno que ficasse exclusivamente matemática. Eu dava um jeito de faz outro teste, vamos fazer só em matemática, não vai ficar. Dicas de passagem, inclusive, que uma vez aconteceu uma coisa, numa escola que eu achei. Terceira série do ensino médio, a aluna fez a prova comigo. Ficou reprovada, só em matemática. Final, última prova, terceira série do ensino médio. Aí, eu virei para o coordenador, vamos dar uma segunda chamada. Dá uma segunda chamada. Facilitei a prova, apliquei. Agora, ficou reprovada. Aí, eu virei para o coordenador, olha, não há cabimento, só está em matemática. Vou preparar uma prova ridícula e aplicar para ela conseguir passar. Aí, fiz uma prova fácil, entreguei. Quando a prova chegou na minha mão, eu não abri. Eu virei para o coordenador e falei assim, escuta, a aluna vai ter acesso à prova? Não, não vai ter. Essa prova fica arquivada, ela não vai ver? Não. Quanto ela precisa para passar? Sete. Dei o sete e entreguei. Essa aluna foi a primeira colocada na PUC. E eu acompanhei durante dois anos o curso dela. Ela foi brilhante durante os dois anos que eu acompanhei. Eu teria reprovado o primeiro colocado em psicologia da PUC. O que tinha ali por trás? Tinha alguma coisa por trás daquela garota comigo. Alguma coisa estava rolando que bloqueava ela fazer as minhas provas. Certo? Então, e isso eu falei para a própria diretora dessa escola. Eu não vim ao mundo para brincar de Deus. Não vou decidir sozinho o destino das pessoas. E isso o conselho de classe, para mim, é fundamental. Eu sempre quis fazer parte do conselho de classe para verificar se eu estava sendo injusto em alguma decisão. Eu estou decidindo vida dos outros.